Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu queria falar exclusivamente sobre um lindo game das versões de PC, não só de PC, mas PC e console, que estará chegando para mobile. Um lindo game chamado Wizard of Legends, que estará ganhando a sua versão para mobile. É isso mesmo, foi anunciado na última segunda-feira, dia 19 de julho, que o jogo, que trata-se de um roguelike indie, chamado Wizard of Legends, caso vocês não conheçam, irá ganhar um port, lembrando que é um port, não é uma versão exclusiva para os smartphones. O game vai ganhar um port para os celulares. A versão mobile do game já está sendo desenvolvida pela XD Network, e também é uma empresa responsável pelo port de Fade in Paradise, que é um game que é muito interessante para Android e iOS, e será distribuída por ela mesma, na China por enquanto. E a Amber Games será responsável pela distribuição do jogo no resto dos outros países. Algumas melhorias já estão confirmadas e otimizações também no jogo, para que fique mais rod, mais adaptado nos smartphones, como o multiplayer, um co-op na mesma rede, para que possa ficar um pouco mais estabilizado e funcionar de boa, e uma interface atualizada de usuário, que parece ser muito nativa, realmente adaptada aos celulares. Então, toda essa adaptação para que o jogo se ajuste legal aos smartphones, já estão sendo desenvolvidas e colocadas, meio que para que fique de uma forma que nós já conhecemos, todos os comandos de touch, enfim. Toda uma adaptação para que o jogo realmente possa funcionar de boa. Sem falar também em controles para realizar manobras mais avançadas, em telas sensíveis. Então, tudo está sendo projetado para que fique um port muito legal e muito bem adaptado ao mobile. A Wizard of Legends é um game que foi lançado inicialmente em 2018 para PC, Xbox One e PlayStation 4 e Nintendo Switch. E foi desenvolvido pelo estúdio indie Comdient 99, que conta com apenas dois membros, galera. Olha que interessante. Por isso, é um game indie, realmente, e nós precisamos enaltecer esse tipo de trabalho, tá? Realmente, é um game que tem uma arte de produção muito bonita, é um game que realmente acabou fazendo bastante sucesso. E o game é uma mistura interessante, sendo um jogo de ação e aventura 2D, muito semelhante à clássica de Super Nintendo, antigos ali e tal, com um combate rápido, um sistema meio que de hack and slash moderno. E, por fim, é um Dungeon Crawler roguelike. E nós devemos, realmente, explorar bastante o jogo. O game tem masmorras, enquanto nós podemos derrotar chefes e inimigos, e explorar de uma forma interessante. E o game conta com mais de 100 diferentes tipos de feitiços elementais exclusivos, sem falar nos níveis gerados proceduralmente, bem característicos de roguelikes, com salas eletórias e pré-elaboradas, chefes e inimigos dinâmicos que vão ganhando novas habilidades com o passar do tempo, dentre outras funcionalidades. Ainda não foram liberadas nenhumas informações sobre datas de lançamento, janelas de lançamento, ou até mesmo o preço da versão mobile nas lojas oficiais de PC e consoles. E o jogo, praticamente, provavelmente, virá também pago na versão mobile. Ele está custando cerca de R$15,99, isso na versão dólar, estou falando aqui em dólar, e pode dar indício de que seu preço realmente passe um pouquinho na versão para mobile. Mas nós sabemos que a maioria dos desenvolvedores sabem que o real, que o nosso dinheiro, que a nossa moeda, ela não dá para se equivaler ao dólar, então eles fazem meio que um balanceamento para que fique algo um pouco mais justo, tá? E chegue o preço legal. Apenas a Square Enix que realmente converte na real mesmo ali o dólar, e os jogos deles vêm em preços absurdos, né? A maioria dos desenvolvedores sabem a realidade da nossa moeda, e fazem uma conversão um pouco mais justa para nós aqui do ocidente, principalmente do Brasil, né? Mas, já fiquei sabendo que a versão será paga, mas será um game que você também não terá nenhum custo dentro do jogo, não terá nenhuma compra, não terá nada, é só jogar e aproveitar todos esses sistemas que foi falado, tudo que o game oferece, totalmente disponível para você acessar e explorar, assim como nas versões de console e PC dentro do mobile. Se você já conhece o jogo, praticamente você vai receber a mesma versão adaptada para o mobile, com todo o seu conteúdo, masmorras, explorações, inimigos, todos os sistemas funcionando da mesma forma, a inteligência artificial, tudo praticamente portado para o mobile, então realmente valerá muito a pena, é um game que acabou fazendo muito sucesso quando foi lançado, e devido a esse sucesso, as empresas estão resolveram expandir esse mundo de Wizard of Legends para as plataformas mobile também, e o jogo está em desenvolvimento, já um estágio de desenvolvimento até mais avançado, afinal de contas é um porte, então eles estão mesmo numa fase de readaptação das mecânicas do jogo para o mobile, isso leva um tempo, mas creio que já estão há bastante tempo já nesse processo, e não deva levar tanto tempo mais para o jogo chegar, afinal de contas quando eles fazem um anúncio, já é realmente que o game já está prestes a ganhar uma beta, até mesmo já ser lançado diretamente, fato é que nós podemos esperar basicamente a mesma versão, até mesmo com o mesmo gráfico, então esperem algo realmente muito bonito, como é a versão de Playstation 4, Xbox One e PC, realmente estamos só aguardando, realmente a empresa acabar de adaptar legal, deixar uma adaptação bem fluida, bem polida para que nós possamos jogar de boa, é lógico que o game também terá suporte a controles, mas estão adaptando todos os seus controles, e o sistema de touch, para que as manobras mais complexas passam a ser realizadas de boa, sem ter problema nenhum, afinal de contas você vai ter que pagar para jogar o jogo, então é um game que só está aguardando isso para chegar, mas mais um game de PC que está chegando para mobile, mais um game que fez sucesso também, que está tendo o seu port para mobile, não é uma versão separada para mobile, mas sim um port, então o que você já vê no PC e console, é o que você verá basicamente também no mobile, como já falei, não tem data de lançamento confirmada, nem rumor, nem ideia, por enquanto não foi divulgado nada sobre isso, mas creio eu que não demora muito tempo para saber, para vazar notícias sobre lançamento do jogo, se vocês esperavam um game como esse, ou até mesmo esse game, finalmente saibam que o game está ganhando um port incrível para mobile, então esse foi o nosso vídeo de hoje, uma notícia importante sobre mais um rug like indie de PC e console, que está chegando para mobile, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço, fui galera.